Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Gorsini, hoje é sexta-feira, 9 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. A partir de agora, motorista de aplicativo já pode se tornar um microempreendedor individual, entre as vantagens, direitos, como aposentadoria e auxílio-doença. Nova Previdência já começa a tramitar no Senado Federal. E veja também, na reta final dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil brilha mais uma vez na natação. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Motorista de aplicativo já está na lista de profissões que pode aderir ao MEI, o Microempreendedor Individual. Vamos até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia. Quais são as vantagens disso? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, quem se tornar microempreendedor individual passa a ter a garantia de direitos previdenciários, previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. A resolução publicada ontem no Diário Oficial da União regulariza a situação dos motoristas de aplicativo, que na maioria dos casos trabalham na informalidade. Para isso, os motoristas passam a fazer pagamentos mensais no valor de R$ 54,90, o que inclui impostos como o ISS e a contribuição para o INSS. Contribuição essa que corresponde a 5% do salário mínimo. Antes dessa medida, Renata, a autorizada, que foi autorizada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, os motoristas que queriam formalizar a sua situação eram obrigados a optar pelo registro como profissional autônomo, com descontos que chegavam a até 20% do faturamento. Quem se torna MEI passa a ter CNPJ e pode emitir notas fiscais. Apenas a maior empresa de aplicativos que atua no Brasil tem cerca de 600 mil motoristas cadastrados em todo o país. O processo de regularização é feito pela internet no portal do empreendedor.gov.br. É uma complementação de renda, até mesmo uma alternativa de renda para muita gente, né, Renata? Mas é bom estar na formalização. Com certeza, é sempre bom se formalizar. Obrigada, Ricardo. Bom dia para você. E olha, novos oficiais generais vão ser promovidos hoje. A cerimônia aqui em Brasília vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Vamos saber os detalhes com Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã no Clube do Exército aqui em Brasília e, segundo o Ministério da Defesa, serão promovidos 16 militares, todos do Exército. Agora, o generalato é o ponto mais alto da carreira desses militares e essa cerimônia aí é um reconhecimento aí pelo trabalho deles, pelo profissionalismo e dedicação. E às duas e meia da tarde, eles virão aqui ao Palácio do Planalto para receber pessoalmente os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. Agora, mudando um pouco de assunto, Renata, vamos falar sobre FGTS, só para lembrar que em 13 de setembro começam os saques para quem tiver conta poupança na Caixa Econômica. Nesse caso, o depósito será feito automaticamente na conta. Agora, os correntistas que não tiverem conta, não quiserem esse crédito automático, eles já podem solicitar o cancelamento direto no site da Caixa, e isso desde o início dessa semana. Agora, esse cancelamento nos demais canais de atendimento só poderá ser feito a partir do dia 12 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira. E entre esses canais está a central de atendimento exclusiva para informações, o número é o 0800-724-2019, lembrando aí que o prazo final para solicitar esse cancelamento é 30 de abril de 2020, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom dia para você. E a nova Previdência já está tramitando no Senado Federal. A primeira etapa começa na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver na reportagem. O texto aprovado na Câmara chegou ao Senado em menos de 24 horas e já no início da tarde, com a leitura em plenário, começou a tramitar na Casa. Do plenário, a proposta foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que além de analisar a legalidade da matéria, terá que discutir também o conteúdo. Um cronograma básico, regimental, de 60 a 70 dias é mais do que suficiente para darmos tempo para os senadores se interarem da reforma, fazerem as alterações que acham que tem que fazer, fazer as audiências públicas, ouvir a sociedade, debater, colocar as suas posições e votar com a sua consciência. O relator tem pressa. Já disse que vai acelerar os trabalhos para entregar, ao parecer, em até três semanas. Ele defende a manutenção do texto aprovado pelos deputados e disse que, por enquanto, só há consenso em torno de uma mudança. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Essa PEC paralela para tratar de eventuais alterações no texto da reforma é estratégica tanto para o governo quanto para o Congresso. Com ela, a proposta que saiu da Câmara seria preservada pelos senadores e entraria em vigor com mais rapidez. A ideia é incluir todas as sugestões de mudanças nessa nova PEC. Mas a questão dos estados e municípios é, sem dúvida, o ponto mais polêmico. Derrubada na Câmara, agora, a tarefa do Senado é pacificar o entendimento de parlamentares e governadores em torno da necessidade da inclusão. Casos mais graves de agressão contra a mulher vão ter prioridade no atendimento dos agentes de segurança pública. A partir de agora, policiais civis e militares podem contar com uma espécie de formulário para avaliar os riscos da violência doméstica. No ano passado, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para combater essa realidade, foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica. Conhecido como FRIDA, o documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres. Os responsáveis pela segurança pública, na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente, qual ameaça é mais forte não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acredita que o grande desafio é fazer com que a lei seja realidade. A violência doméstica é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de tudo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão. Sinal de alerta para o sarampo. A recomendação do Ministério da Saúde é manter a vacinação atualizada. O país já teve o certificado de território livre do sarampo e agora vive um surto da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia têm registrado um aumento no número de casos confirmados. Nesses estados, diversas ações estão sendo feitas para interromper a cadeia de transmissão. Em São Paulo, por exemplo, foram montados postos volantes em locais de grande circulação, como as estações de metrô e trem. A recomendação do Ministério da Saúde é para que crianças de seis meses a menores de um ano que forem para um dos 43 municípios que apresentam o surto de sarampo, sejam vacinadas pelo menos 15 dias antes da viagem. Essa dose não substitui o calendário nacional de vacinação da criança. Quando essa criança fizer 12 meses, ela vai ter que fazer uma nova dose com intervalo mínimo de 30 dias entre essa dose não válida e a dose da rotina. O sarampo pode deixar sequelas como cegueira e retardo no crescimento e até matar. Quando você não vacina a sua criança, você gera um risco não só para a sua família, mas para toda a comunidade em volta. E isso gera custo também para o Estado importante. Custo no sentido de internações, de óbitos e de mais utilização de vacina desnecessariamente. Estão abertas as inscrições para o processo de seleção do filme brasileiro que vai disputar o prêmio de melhor longa metragem internacional no Oscar em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vamos falar com o repórter Tiago Pimenta, ele está no Rio de Janeiro e traz os detalhes para a gente. Olá, Tiago, bom dia para você. Renata, bom dia. Uma oportunidade para o cinema brasileiro. Está aberta uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de melhor longa metragem internacional para a edição do Oscar de 2020. Agora é preciso ficar atento ao prazo de inscrição que acaba na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto. Para participar da seleção, o filme candidato deve ter sido lançado e exibido inicialmente no Brasil entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, em sala de cinema comercial. Filmes que foram lançados em festivais, ainda que internacionais, também podem participar. A inscrição deve ser feita pela produtora titular dos direitos da obra ou por distribuidora autorizada e elas podem escrever pelo mesmo cadastro quantos filmes quiserem. As inscrições devem ser feitas no site oscar.cultura.gov.br. A equipe que vai avaliar e escolher o filme a ser indicado pelo Brasil é presidida pela diretora Ana Muilaert. Boa sorte aos nossos heróis do cinema nacional. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. E hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana chegando, vamos então ao nosso mapa. Em Rio Branco e Teresina, você pode ver aí, tempo parcialmente nublado. Em Cuiabá, São Paulo e Curitiba, predomínio de sol. Vamos às temperaturas. Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 14 graus, máxima de 27 graus. Em Macapá, mínima de 23, máxima de 33 graus. E em Maceió, mínima de 21 graus, máxima de 27 graus. E o assunto agora é esporte. O Brasil viveu mais um dia de vitórias nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru. Destaque para a natação. No terceiro dia de competição na modalidade, os brasileiros subiram sete vezes ao pódio. A turma da natação está rindo à toa. Os atletas brasileiros dominaram a piscina. Ao todo, conquistaram sete medalhas. Anota aí. Dois ouros nos 100 metros livre masculino e revezamento 4 por 100 medlo e misto. Duas pratas nos 100 metros costas masculino e 800 metros livre masculino. E três bronzes nos 100 metros livre feminino, 100 metros costas masculino e 800 metros livre feminino. Dos 35 atletas da natação em Lima, 29 são apoiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. No judô feminino, Larissa Pimenta conquistou o ouro na categoria 52 quilos. E no masculino, Renan Torres ficou com o ouro na categoria 60 quilos. E o jovem de 19 anos, Alisson Brandon dos Santos, pisou no estádio de Lavidena, em Lima, disposto a fazer a melhor prova da vida, nos 400 metros com barreira. E deu certo. Garantiu a medalha de ouro e ainda cravou a quarta melhor marca do mundo na temporada. É mais um do Bolsa Atleta medalhando. Na classificação geral até agora, o Brasil está em segundo lugar nos Jogos do Pan, com 115 medalhas no total. 51 de bronze, 28 de prata e 36 de ouro. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Domingo agora é Dia dos Pais. Parabéns aos papais. Ótimo fim de semana para você. E até segunda. Até lá. E até a próxima. E até a próxima.